Olá meninas, tudo bom com vocês gente linda? Hoje eu venho com uma dica maravilhosa Meninas, se vocês estão à procura de uma base que seja barata, que segura oleosidade, que ela aguenta calor Vou fazer essa base hoje pra vocês E também meninas, uma coisa super legal, que essa base é uma versão idêntica da Mary Kay, a base da Mary Kay Que é carérrima, como vocês sabem Só que essa base é idêntica e é super barata, gente, é super barata E vocês tem que investir nessa base E vocês sabem qual é a base de hoje? É a base da abelha rainha Gente, se vocês estão à procura de uma base maravilhosa, eu trouxe essa base aqui hoje pra vocês Gente, eu estou apaixonada, eu estou impressionada com essa base Ela é tudo de bom Se vocês querem ver a resenha completa dessa base, que é babado, confusão e gritaria Continue assistindo o vídeo E vem comigo Antes de começar a testar, vamos ver o que a marca promete Ela é uma base que está custando R$24,99 na revista, tá? É um preço bem considerável, porque, gente, essa base é maravilhosa Ela é uma base que contém 30 gramas, com 4 cores, bronze, médio, claro e claríssimo Ela promete, meninas, uma cobertura perfeita Aspecto natural, textura extra suave, toque seco, rápida absorção e ela é matificante Gente, essa base aqui, ela cumpre tudo isso aqui que promete Se você quer, meninas, investir numa base que dura o dia inteiro e no seu rosto Que ela não fique oleosa, que ela fique intacta no seu rosto Uma base que realmente é mate, vocês têm que investir nessa base aqui As bases que eu tenho aqui, essa aqui é a minha base preferida Eu tô usando só ela Gente, ela aguenta um calorzão É como vocês viram naquele vlog que eu fui pro clube O vlog que eu fui pro parque Gente, esses dias tava calorzão e eu fiquei com a base, gente, intacta no meu rosto o dia inteiro Como vocês viram no vlog do parque Teve uma parte que eu até chorei lá por causa da montanha russa A base ficou intacta, ela não saiu e ela é muito resistente a suor, tá? E eu creio que pra água também A água escorreu e ela ficou intacta A base é essa aqui, ela vem assim na caixinha Base facial HD Ela é assim O legal aqui, ó, que dá pra você ver a cor dela, tá, ó Como vocês podem ver, ela deu super certo pro tom da minha pele Ela é uma base com uma textura bem grossinha Gente, quando eu vi a textura dessa base, ela é bem grossinha O cheiro dela me lembra muito a base que eu tenho da Odorata Uma base que eu fiz resenha aqui pra vocês É idêntico o cheiro das duas, tá, idêntico Só que essa base aqui não chega nem aos pés daquela base da Odorata, gente Não chega Essa é a base Muitas aí vai perguntar Ah, mas também existe a da Ruby Rose Meninas, eu ainda não tive a oportunidade de testar aquela base, tá No dia que eu achar ela pra comprar, eu compro Mas até então eu não achei Não achei de jeito nenhum Todas as bases que eu tenho aqui baratinha Essa aqui é mil vezes melhor Coloca qualquer base carinha aí no chinelo, tá, gente? E ela cumpre o que promete E ela deixa um efeito HD na pele super lindo, gente Antes de testar, eu vou passar um primer aqui no meu rosto Porque, tipo, eu vou usar essa maquiagem agorinha pra me ir pra igreja Então aproveitei e já fiz a resenha hoje Porque agora eu vou pra igreja Então eu faço duas coisas em um, né, gente? Eu já fiz pedido do primer da Abelha Rainha Que eu fiquei sabendo que é muito bom também Eu vou usar esse primer aqui da Colortrent que eu amo também Gente, uma coisa eu falo pra vocês Tem que aplicar primer antes da base Pode ser a melhor base que for Você tem que aplicar pra tá fechando os poros Gente, imagina você passar uma base Imagina vocês passar uma base com os poros abertos Gente, fica muito feio Sério, muito feio Porque dá pra ver os poros abertos Então o primer é pra fechar os poros E você tem que usar Mesmo que seja aquela base que seja ultra seca Às vezes eu estava falando com minha mãe Minha mãe é daquelas que só usa pó no rosto Gente, o pó é só pra matificar a base Você nunca pode tacar só o pó no rosto Ele não vai fixar no seu rosto Por ele ser pó Ele vai ficar ali só uns segundinhos Depois ele vai sair do seu rosto Então tipo assim A preparação de pele é todo um processo Não é só você vir com a base Não é só você vir com pó Só com corretivo É toda uma preparação Se vocês quiserem Eu faço um vídeo mostrando pra vocês A preparação de pele completa O que vocês acham Se vocês quiserem Deixem aqui nos comentários Olha o tanto que ela é grossa Meninas Olha Ela é uma base bem grossinha E eu amo base nesse estilo Vou estar aplicando com a minha Beauty Blender Porque a pessoa aqui esqueceu de usar o pincel Gente Eu não gosto de usar pincel sujo Se tem uma coisa que eu preciso invertir aqui agora De maquiagem é em pincel Eu tenho muito pouco pincel Olha meninas A base de média tem um tom amarelado E tipo deu super certo na minha pele Porque a minha pele é amarelada, tá? Dá pra vocês ver a cobertura dela Ela é uma base Que vocês tem que espalhar super rápido Porque senão ela seca e acabou Ela acaba manchando, tá? Por ela ser uma base bem mate Então você tem que estar aplicando ela E já espalhando bem rápido Não pode deixar ela secar, tá? E aí Ela deixa assim com a pele natural Sabe? Tipo assim Acordei assim Acordei Linda É isso que ela deixa, tá gente? Olha só pra vocês verem E ela já tá super seca Desse lado aqui Onde eu apliquei primeiro Quando ela vai secando Ela vai acabando o brilho Olha esse lado aqui Que ainda tá secando Ainda tá meio brilhoso Mas esse outro lado aqui, ó Acabou o brilho Ficou bem Bem matificada a minha pele, gente Olha Ficou bem mate Mate, mate, mate Do jeito que eu amo Vou aplicar agora Uma segunda camada Porque eu gosto de reboco, gente E ela, meninas É pra quem vem de abelha rainha Ela vem de promoção Nessas três campanhas Porque pra quem não sabe A abelha rainha É de três ciclos, tá? É três campanhas Uma revista só Então, meninas Nessas três campanhas Eu vou tá pedindo essa base, tá? Já pedi na primeira Já pedi na segunda Que vai chegar E vou pedir na última Porque veio muito barato Pra revendedora E eu tô apaixonada nessa base Então Eu vou aproveitar E vou estocar A segunda camada aplicada Pra mim Duas camadas Já tá ótimo Porque ela fica bem brilhosa Mas depois ela seca E acaba o todo brilho Ela tampou todas as minhas manchinhas Gente, ó Todas as minhas manchinhas de cravos Que eu tenho no rosto Ela tampou tudo E a textura dela É uma textura suave na pele Parece que você não tá com nada na pele Ela é uma base Que você pode tá usando aí Tanto na parte do dia Como na parte da noite Bom, meninas Em questão do cheiro Ela me lembra muito Um cheirinho de flor, sabe? Só que assim Quando você aplica ela no rosto O cheiro some, tá? Você não sente mais Cheirinho de flor Assim, no começo Assim que ela vai secando Fica ainda um pouquinho de cheirinho Mas depois que ela seca Some o cheirinho de flor Tá, gente? Some Mas tipo, gente Gente, sinceramente A qualidade Dessa base Eu nem ligo pro cheiro Sério Nem ligo Nem ligo Nem ligo Porque ela cumpriu tudo Que promete É uma base perfeita Bom, meninas Fiz uma make aqui Bem rapidinha Usei pouquíssimos produtos Só pra vocês verem Como que fica A finalização com ela Se vocês for fazer Uma maquiagem elaborada Com essa base Vai ficar muito bom, gente Muito bom Porque a cobertura dela É maravilhosa O efeito HD Que ela dá na pele Fica uma pele Super bonita Bom, meninas Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Se vocês gostou Clica muito em gostei Se inscreva aqui No meu canal E me ajudem Na divulgação, tá? Siga nas minhas Outras redes sociais Pra vocês querem Por dentro de todas As novidades Eu vou deixar Todos os links Aqui abaixo Super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau